E a polícia ainda não encontrou os suspeitos de roubar uma escola municipal de Sacramento. A Joyce Rodrigues volta a conversar com a gente e tem as informações. Joyce, ao vivo. A FALS Escola Municipal, a Naná Kubitschek, fica em Jaguara, município de Sacramento. Quando os funcionários chegaram para trabalhar na segunda-feira, eles encontraram as grades de uma das janelas amassadas e também os vidros quebrados. Os criminosos foram até a diretoria e reviraram arquivos dos alunos, deixaram tudo espalhado pelo chão. Foram roubados pelo menos monitores, três computadores, além de produtos alimentícios. Agora, um fato curioso é que o kit de primeiros socorros da escola, que estava sobre uma mesa, também foi usado. A polícia acredita que os criminosos se feriram quando arrombaram uma das janelas da escola. Ninguém foi preso. Acerto, obrigado, Joyce. Nem escola, né? Os bandidos não querem nem saber, estão invadindo até as escolas. Obrigado pelas informações, a colega Joyce Rodrigues.